Jorge, boa noite a todos, super educado Jorge, boa noite. O que você pensa sobre a provável fusão entre a Eneva e a Vibra? Então, não tem provável fusão, certo? Tem a possível fusão. O que a gente tem nesse momento é uma sondagem. A Eneva mandou basicamente uma carta de intenções para a Vibra, onde a Vibra deveria englobar as ações da Eneva e a terceira operação formada daquilo teria a divisão. Pelo que foi sondado pela Eneva, 50% e 50% para os acionistas da Eneva e os acionistas da Vibra. Ou seja, a terceira companhia criada com a soma das duas seria dividida meio a meio. Isso aí para mim já chamou a atenção do tipo de coisa que em geral não passa, certo? Em geral, para a coisa ser meio a meio, tem que ter muita boa vontade de uma das partes, certo? Então, assim, em geral não passa. A sua esquadra, o fundo de investimento, a esquadra já entrou aí dizendo que Nine-Nine desse jeito não vai rolar, certo? Então, o esquadra já está descontente com a situação e deve ir contra a fusão. Se não me engano, eles têm 4% da Vibra, mas está comentado num short e num reel que eu postei agora há pouco. Aliás, dicas de passagem hoje, o dia foi uau, foi corrido. Então, assim, acho que falta muita informação para ter qualquer tipo de opinião sobre algo que mal e porcamente está formado, certo? A gente já viu aí manifestações, saiu agora também a matéria, se não me engano, no Money Times ou no Infomoney, mas falando de manifestações de fundos que têm participação ali que não estão muito contentes com a história como um todo. Estruturalmente, a indústria ali, a Eneva com termoelétrica e a Vibra com distribuição de combustível e alguma coisa de energia, eu não vejo propriamente um quadro sinérgico ali que gere uma terceira operação, que faça mais sentido. eu não vejo muito, não me aparenta nesses moldes atuais e com uma visão aí. Aliás, eu vou até anotar aqui, porque Vibra e Eneva podem ser boas operações para analisar, justamente para a gente ter uma noção de o que pode ter ou não pode ter de sinergia ali, mas a princípio, olhando por cima, tem análise mais antiga no canal das duas, se não me engano, tem Vibra depois da BR Distributora, porque ela era a BR Distributora. A princípio, eu não vejo nada que chame a atenção positivamente de faz sentido, 2 mais 2 vai dar 5 ao invés de dar 4. Eu não vejo muito esse ganho sinérgico nem nada disso. Então, a princípio, para mim, depende muito de como sair o processo ali, de como desenvolver. Já tem bastante gente contra, o que piora, porque não é o tipo de fusão que é trivial de fazer, exige muita boa vontade de ambas as partes. Mesmo que você negocie um valor justo ali para os acionistas que estão, das duas operações, ainda assim, toda a parte lógica de quem é que vai tocar a terceira operação, a terceira operação, que eu quero dizer, a soma das duas, que seria uma terceira empresa. Quem vai ficar onde? Você vai envolver ali uma disputa de carreira de C-suit, da galera do CEO, CFO, que não vai ser pequena, certo? Então, estou assim, eu não vejo essa coisa se ajustando de uma forma muito rápida. Acho, inclusive, que pode ter espaço para judicialização disso, se levado a cabo na base da marra, de forçar a barra. Então, acho que, resumindo aqui, falta muita pouca informação, não vejo ganho óbvio de sinergia entre as operações e não são operações que me chamam a atenção. Acho que vale a pena a avaliação justante para entender melhor como elas funcionam por dentro, mais uma vez, mais recente, uma análise mais recente, tem análise mais antiga no canal, mas uma análise mais recente para entender as duas e ver ali. Mas eu acho que é muito mais uma soma de coisas diferentes do que propriamente uma conjunção de partes que trabalham em prol de um direcionamento específico. Então, não me chama a atenção para uma coisa mais interessante. Acho que claramente chama a atenção pelo tamanho, mas não me chama a atenção para uma coisa mais interessante.